Salve, salve galerinha do canal, esse é o canal FCB News 0.2 É um canal novo, entendeu? Ajudem aí, compartilhando, se inscrevendo Fortalece aí galerinha, tamo junto Vamos lá para a matéria O bonde do maluco BDM Desafia o estado da Bahia mais uma vez Descria do bonde do maluco BDM Mandaram um salve para a comunidade Castelo Branco Que fechassem as portas, que eles iriam fazer a ronda Que iriam brotar E imediato, agora de noite, foi confirmado Nenhum morador saiu da sua residência Trancaram tudo, tá tudo trancado lá, tamo de zero Os queridos BDM afrontam mesmo o estado Mandaram fechar tudo, fecharam Porta, comércio, tudo, tá tudo fechado Não tem nada aberto Tão fazendo a ronda Mostrando vídeos nas redes sociais Vamos aguardar E se o policiamento se desloca para lá Para poder confortar os traficantes O bonde do maluco É isso aí Se inscrevam, compartilhem um canal novo Vamos junto E se os alemão tentar Nós cai pra dentro do problema Subi que tamo aê Mas viz que tamo eles É que a quadrilha do chefe de... Tchau Tchau